o momento jabá antes de começar o vídeo não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração administração do sistema operacional então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e vim se tornar um verdadeiro profissional em linux beleza camada seguinte tô fazendo esse vídeo aqui a pedido de uma galera porque no último vídeo eu falei que o que eu quero ver no linux em 2020 e uma delas seria exatamente o open zfs na versão 1.0 só que um dia depois de eu publicar isso o itsfoss publicou uma matéria onde o linux tofas o meninista disse o seguinte não utilizem o zfs e o caio arcanjo que me mandou esse artigo do itsfoss um abraço aí cai eu dei uma lida né a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte quem sou eu na fila do pão essas horas e bom tem uma lida no artigo e chegou dentro dos pontos onde eu imaginei a primeira coisa que seria na questão da licença do zfs que licença do zfs é a cddl que é uma licença baseada na mpl da mozilla e basicamente a mpl é uma gpl só que aqui entra a questão é que a cddl e gpl são licenças conflitantes a gpl conflita com a cddl então basicamente não daria para incorporar o zfs ao linux e é por isso que inclusive até hoje não foi incorporado só que assim mencionar cddl e gpl ser conflitante não é nada novo porque a gpl conflita com a própria gpl porque assim a gpl 2 ela é incompatível com a gpl 3 tanto que assim o maior exemplo que dão disso é a questão do protocolo de rede do samba e do kernel que os dois compartilham do mesmo protocolo de rede só que não pode compartilhar código com o outro eu já mencionei isso inclusive no vídeo lá da morte dos bsds mas vou retomar aqui a questão um outro grande exemplo que dão é da questão do tcd subsystem do qmu que aqui no brasil a gente chama de qmu estava tendo alguns problemas dos drivers do kernel com outra parte do sistema então a solução foi o fabrício pelar migrar o tcd subsystem para licença bsd e onde acabou com essa questão de conflito de licença um exemplo que eu dou muito interessante fechar esse botão aqui não sei pra que esse botão está aberto também está quente hoje pra caramba um outro exemplo que eu dou é a questão da biblioteca dietlibc eu notei aqui fica melhor pra poder ler que a dietlibc ela tem um layout chamado struct stat que é parecido com do kernel então assim se de repente um criador da dietlibc o felix von leitner acho que é assim que se pronuncia leitner se ele por um acaso quiser pegar parte do código do struct stat do kernel e incorporar dietlibc ele pode porque a licença da dietlibc é exatamente gpl2 e pode acontecer vice-versa se a galera do kernel ver alguma coisa no struct stat da dietlibc quiser incorporar o kernel pode e não poderia se fosse gpl3 tá e a gpl2 plus também não pode porque a gpl2 plus ela é incompatível tanto com a gpl2 quanto com a gpl3 moral da história que você fica perdido no meio do caminho você não pode fazer nada você fica travado gpl e cddl serem compatíveis não é nada novidade sendo que a própria gpl é incompatível com ela mesmo aí o renato do canal festa west ele me mandou um link de um cara chamado rudar que ele pergunta como é que então o freebsd resolve esse problema de incompatibilidade com licenças é que na verdade gente um freebsd como ele tem a diferença diferente que eu me lembro é a cláusula 2 da bsd então não tem problema porque a licença bsd ela não conflita com a cddl basicamente eu já até mencionei isso no vídeo sobre gpl e o capitalismo que assim a bsd ela é uma licença mais permissiva enquanto que a gpl ela é mais restriciva eu não consigo entender essa questão de liberdade do jeito que brigam com uma licença tão restriciva e quando eu falo restriciva não é só na questão da incompatibilidade com licenças é vários outros aspectos gente por exemplo você não poder incorporar usar na verdade estaticamente alguma biblioteca proprietária em um programa aberto que utiliza gpl você não pode usar build in algum driver proprietário ao linux porque a licença impede isso você só pode linkar as coisas a algum programa sobre gpl se for dinamicamente não estaticamente e é mó dor de cabeça gente isso aí então assim eu não vejo a gpl com tamanho e liberdade do jeito que eles falam sendo que ela é restriciva já a bsd é uma licença permissiva grosso modo dizendo ela é uma licença do deboísmo tudo está de boa para ela você pode ver nessa imagem aqui a comparação entre as licenças eola que é a end user license agreement que geralmente é muito utilizada pela microsoft as permissões dela da gpl, da cddl e da bsd quando você vê esse tio aqui é porque esse não é mencionada a licença então tanto faz, se quiser fazer você faz, se não quiser não faz, está tudo de boa então é uma licença que permite você fazer muita coisa muito mais ainda então assim, qual que é a solução? vou migrar para a freebsd né porque assim, a galera parece que entra em estado de defcon 5 quando se fala alguma coisa né entra em ataque de asterismo e fala vamos para a bsd e galera, vamos com calma bsd não é a única licença que permite fazer isso nós podemos fazer isso também por exemplo, com a apache a apache também permite isso então, digamos assim que o android está bem munido no seu user space quanto a isso a python não posso afirmar com tamanho e certeza mas é uma licença muito parecida com a bsd a mit não é tão que ela está nas paradas de sucesso aí e domínio público também permite gente aí é que tá na verdade eu nem sei o porquê da existência da gpl já que existe domínio público há tanto tempo porque ela é muito mais permissível ela é muito mais abrangente a própria MIT a licença MIT é mais velha que a gpl sabe pra mim o richard solman criou a gpl mas por vaidade do que necessariamente pensando em liberdade tá e a questão do linux tolva não querer incorporar o zfs ao linux por causa da incomodibilidade entre as licenças tá mais pelo fato de ele não confiar na oracle ele menciona isso lá ele não confia nela e ele aceita incorporar a não ser que ele tenha uma autorização por escrito da oracle pra poder fazer isso do contrário ele não faz e aqui é onde eu volto a falar pra galerinha aí que defende a ideia de gnu linux que é isso que a fundação software livre e o projeto gnu tem que fazer vocês querem chamar de gnu linux vocês tem que fazer isso por escrito pedir autorização por escrito e ter autorização por escrito porque o nome linux é uma marca registrada do linux tolva é proprietário aquilo não é livre portanto querem chamar de gnu linux tem que ser dessa forma do contrário não fica insistindo não porque isso aí é um monte de balela aliás o linux tolva tem até o direito de meter um processo no projeto gnu e na fundação de software livre por isso viu você dá o comando uname menos a para seguir no linux ele tem o direito a isso viu porque no passado aconteceu isso um cara correu registrou o nome linux como dele e ele meteu um processo na comunidade linux e a comunidade linux ia ter que pagar uma bolada gigantesca aí pro cara talvez até pelo resto da vida graças a Deus a comunidade conseguiu inverter o papel aí provar que o linux software você foi o primeiro a utilizar o nome linux e o juiz deu direito ao linux de carregar o nome linux ou seja ele poderia fazer isso ele pode então assim pare de ficar insistindo com essa besteira aí de ah gnu linux por questão de reconhecimento pelo trabalho pela contribuição se não fosse gnu linux que isso é a maior bobeira e desperdício de tempo e por fim a última parte que ele fala é a questão de benchmark que ele acompanhou e falou que não viu tamanho desempenho esse desempenho monstruoso do jeito que todo mundo fala a respeito dos EFS honestamente eu já fiz um vídeo aqui sobre benchmarks mostrei na época que eu fiz eu já fiz dois na verdade um quando comecei o canal e um ano passado um ano retrasado não me lembro que eu mostrei a diferença de desempenho de sistema de arquivos e no último que eu fiz o BTRFS sobressaiu todos os sistemas de arquivos porém eu coloco a ressalva novamente é evidente que a galera até hoje não conseguiu entender o desempenho de um sistema de arquivos depende muito da versão do kernel mostrei isso o Fornix fez os benchmarks mostrei a imagem lá o X-T4 por exemplo saiu muito bem em uma versão do kernel já em outra versão do kernel o XFS saiu muito bem muito melhor do que os outros e assim vai gente você tem que entender que a questão de desempenho do sistema de arquivos depende da versão do kernel voltou a falar isso novamente a última parte que eu quero tocar é que o Renato do canal FastOS me falou que gostou muito da questão de rollback do BTRFS né link tá na descrição desse artigo dele e ele falou que a galera do Suzy já tweetou falando que é mais um motivo para usar o BTRFS que é aqui onde eu entro porque galera eu já estou preparando aulas a respeito do BTRFS para o meu curso já faz um bom tempo é que o que aconteceu eu cheguei a mostrar isso para o Marcos Monteiro um vídeo já pronto e tal algumas ferramentas de como você utilizar o BTRFS é onde muita gente peca no BTRFS tá e as pessoas não sabem usar as ferramentas do BTRFS eu já vi gente falando assim ai mas ele quebra todo quebra fácil na verdade é porque você não sabe usar é diferente e meu curso vai abranger o BTRFS porque isso faz parte da LPI gente é inevitável usar o BTRFS ah mas são poucas distribuições que utilizam o BTRFS gente o sistema de arquivos você não mede através da quantidade de distribuições que usam a forma que você mede é a quantidade de aplicações que são utilizadas que apesar que você só tem Suzy Rockstar utilizando como padrão você tem outros ambientes sendo utilizados por exemplo o próprio Facebook utiliza fortemente o BTRFS a SanDisk utiliza o BTRFS a Fujitsu utiliza o BTRFS então é ai onde você mede a quantidade de uso qualidade de um sistema de arquivos beleza então sim eu vejo realmente que por hora o BTRFS vai vingar muito ai no mundo Linux e assim o que eu espero ver é que exatamente melhorias vem acontecendo BTRFS por exemplo eu mencionei lá que o ZFS é um sistema de arquivos de 128 bits pode ser que no futuro venham portar o BTRFS para 128 bits já que ele é 64 ah mas é possível portar assim de 64 para 128 provavelmente sim porque quando surgiu Linux já existia patch para poder portar o Minix de 16 para 32 bits então é possível se importar ele é uma análise que eu faço sim possível não sei qual a dificuldade que os caras tem para poder fazer isso mas é ver quais os recursos que faltam nos EFS para incorporar o BTRFS e ele vai render durante muito tempo e ainda volto a mencionar tem que haver uma melhoria no VFS isso é inevitável tem que haver então é isso galera vou ficando por aqui tem uma playlist todinha aqui só sobre os EFS que quem participou comigo foi o Ayr Miller forte abraço aí também para o Ayr Miller oi gostosão que vale a pena vocês conferirem o Ayr Miller me fez apaixonar pelos EFS tanto que eu comprei o livro o link do livro também está na descrição desse vídeo beleza então se você gostou desse vídeo não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos acionem playlist favoritos de vocês se não é inscrito não deixe de se inscrever no canal e se não é ainda meu aluno então confira o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux que quando as aulas de BTRFS estiverem prontas e eu disponibilizar você vai ter acesso a ela mesmo sendo já meu aluno tá bom então é isso um abraço e falou tchau